Muito bem, nós estamos de volta aqui para trazer mais um tema histórico para você. Depois de falarmos da história da teologia cristã, agora nós vamos mencionar a história do movimento pentecostal. Claro que a história do movimento pentecostal é algo amplo, nós estamos falando quase dois mil anos de história. O movimento pentecostal começou em Atos capítulo 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E houve vários focos do derramar do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, outro movimento pentecostal, em Éfesos, quando Paulo chegou e havia doze discípulos que só conheciam o batismo de João. Então, tantas outras histórias do movimento pentecostal. Falando do movimento, eu gostaria de apresentar esse livro. Note que ele é bem amplo. Justamente está em inglês. Ele fala dos movimentos pentecostais e carismáticos nos dois mil anos de história. É impossível nós mencionarmos todos eles, não é? São vários movimentos pentecostais durante toda a história, né? Começando depois do pentecostal, no ano 130, com Irineu. Augustinho também provou esse movimento pentecostal, nós vamos mencionar. Isso, os simionitas, os movimentos que apareceram com Thomas Munzer, com os Quakers. Os Quakers eram chamados porque eles tremiam o grande awakening que houve em 1700, século XVIII, não é? Os movimentos que houve até entre os índios, Azusa Street e tantos outros movimentos pentecostais que houve na história do pentecostalismo. Quando nós estudamos a história do pentecostalismo, ela testifica e autentica a existência das Assembleias de Deus, bem como das denominações pentecostais. Não é quando nós vemos que formou muitas igrejas pentecostais hoje. Então, quando nós vamos ao tempo e recorremos ao tempo, podemos ver a oração de Abacuque, não é? Pedindo a viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E pela graça do Senhor, nós vivemos numa época abençoada por Deus, onde podemos ver toda a história do pentecostalismo e olhar para trás e pedir que o Senhor continue agindo e fazendo de novo, não é? Quando nós conhecemos as bases que fundamentam as denominações evangélicas, o movimento pentecostal, nós vamos entender melhor os princípios que norteiam essas boas raízes que trouxeram crescimento e firmeza para a obra de Deus. Então, avaliando assim, nós vamos descobrir várias igrejas que saíram nos últimos 100 anos do movimento da Azusa Street, que tem a ver com a história mais moderna do pentecostalismo. O avivamento que houve na rua Azusa Street, em 1906, revigora essa infusão do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas e registra também dentro da história do cristianismo. Mas eu preferi separar essa história, não é? Porque é uma história mais de um movimento, não tanto de uma teologia, apesar de os pentecostais ter a sua própria teologia, como a continuidade dos dons espirituais e do batismo do Espírito Santo falando em outras línguas. Mas se torna mesmo um movimento, um movimento de avivamento que tem durado nesses últimos quase 100 anos desde a rua Azusa Street. E vai continuar, não é? Cada vez crescendo mais no Brasil, também o pentecostalismo teve também uma grande influência e o Brasil é um país e tem se tornado um país pentecostal, carismático. O Brasil até anos, 30, 35 anos atrás, era considerado um país católico. Hoje não mais, não é? Um país que o catolicismo já não é dominante, mas sim o pentecostalismo. Então nós vamos estudar essa história, começando também no avivamento da Azusa Street, mas vendo outros avivamentos que houve antes do avivamento da rua Azusa, não é? O avivamento da rua Azusa em Los Angeles é, sem dúvida, o epicentro do pentecostalismo mundial e do pentecostalismo atual. Desde 1906, as atenções do mundo começaram-se a voltar. Aquele pequeno estábulo de madeira que pertencia, não é? A uma igreja chamada Apostólica, não é? A pastoreada pelo William Seymour, um irmão negro, que era cego de um olho e que havia se mudado de Kansas City para Los Angeles. O mundo então cristão começou a experimentar algo inusitado e bem diferente das experiências religiosas, com a qual estava acostumado, marcado o cristianismo por um formalismo e por uma liturgia dos cultos, submetidos a sermões às vezes monótonos e cansativos, que não motivavam os ouvintes a fazerem nada além da sua rotina diária. Essa renovação espiritual que se deu, trazida com certeza pelo próprio Deus, estava presente e agindo de forma, dando aos crentes um movimento de entusiasmo, parecido com os crentes da primeira igreja primitiva de Atos 2, trazendo dessa forma de volta ao cristianismo, mais perto de quando foi fundado no livro de Atos. Por que não podemos deixar de falar, como diz o escritor de Hebreus 2.1, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, Atos 4.20, Hebreus 2.1, para que em tempo algum nos desviemos delas. Era algo grande demais para ser divulgado entre os quatro ventos, ao som alto, e bem, literalmente, falando ao som alto e bom som, O pentecostalismo gerou novos hinos, inários, a harpa cristã. Até onde se sabe, nenhum avivamento na história da igreja foi tão impactante, ou pujante, ou duradouro, ou expensível, ou influente, como o potencial progresso que houve depois da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa ultrapassou o avivamento moraviano, que teve início com o conde Zinzendorf, em 1727, e que se estendeu também por mais de um século. Do avivamento da Rua Azusa, nasceram as igrejas pentecostais e, depois delas, as neopentecostais e os movimentos carismáticos que até hoje nós conhecemos. Também de lá, saíram as fagulhas que produziram o incêndio em grande parte das denominações históricas, que se tornaram agora renovadas, como presbiterianos renovados, batistas renovados e até mesmo católicos carismáticos. Assim como a reforma protestante que foi promulgada por Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517, e levou o povo cristão de volta para as escrituras, trazendo resgate ao cristianismo do primeiro século, com ênfase na justificação pela graça por meio da fé e no sacrifício vicário de Cristo Jesus, o avivamento da Rua Azusa, sem qualquer sombra de dúvida, resgatou o vigor espiritual dos crentes da era apostólica, despertando-os para uma vida espiritual mais dinâmica, quer pelos cultos alegres e cheios de vida, quer pelo trabalho mais ativo na busca e na conquista de almas para o reino de Deus. O avivamento da Rua Azusa trouxe de volta a infusão do Espírito com as línguas estranhas, os dons do Espírito Santo, um despertamento para a conquista de almas e de grande ênfase na santificação. Na teologia, sua distinção maior está evidenciada na pneumatologia, contrária ao ponto de vista das denominações tradicionais e históricas, e também na escatologia, com entendimento que pode ser esse o último avivamento da história da Igreja. Jesus está às portas, preconizado o rapto para antes da grande tribulação e subsequente a volta visível e manifestação do Senhor, estabelecendo o seu reino milenar. Na soteriologia, em razão de ter se originado no movimento holiness, ou movimento da santidade, que é arminiano, portanto, o pentecostalismo defende o livre-arbítrio e não a doutrina da eleição, conforme propulgarada por João Calvino. As igrejas pentecostais cresceram, e cresceram muito no mundo e no Brasil, de acordo com as estatísticas do governo, elas tendem a crescer ainda mais, favorecendo com isso também as denominações não pentecostais nas estatísticas. É claro que esse crescimento quantativo, representado por uma linha ascendente, não corresponde a uma linha paralela, que infelizmente às vezes é descendente. ganha-se na quantidade, mas muitas vezes perde-se na qualidade, porque o crescimento quantitativo está diretamente adrelado a um discurso facilitador de troca, que oferece uma proposta não compatível com a do discurso bíblico e conservador, muitas vezes, do pentecostalismo clássico. O fenômeno pentecostal brasileiro tem chamado a atenção até de meios acadêmicos, orbitando entre a ciência da religião, a sociologia, a história, a antropologia e outras cadeias ligadas às ciências sociais, transformando assim, muitas vezes, em dissertações de mestrado e até teses de doutorado. A maioria, no entanto, tem sido alvo mais de crítica do que de reconhecimento pela sua contribuição ética e social, além da espiritual, é claro. No âmbito nacional, tanto pelo seu discurso quanto pelo elevado número de pessoas transformadas pelo poder do evangelho, além do processo de mobilidade social, resultando do padrão elevado da vida cristã, que contribui para o engrandecimento de vidas, para a educação, para que o evangelho ajude a promover. Mas isso não importa, porque se torna relevante o fato de que o crescimento avultado continua sendo motivo de tantas publicações. O doutor Leonildo Silveira Campos comenta, o fenômeno pentecostal dispersa interesse cada vez mais entre novos e antigos pesquisadores do fenômeno pentecostal, os quais estão descobrindo novas facetas, produzindo aqui ou ali novas constatações de um fenômeno complexo e fascinante. Cabe ressaltar, entretanto, que o que mais chama a atenção dos pesquisadores é o espantoso crescimento dos novos perfis pentecostais, conhecidos agora também como neopentecostais, com suas práticas litúrgicas, modelo ético e crenças bastante distantes do modelo até do pentecostalismo clássico, que é identificado com suas origens no movimento da santificação norte-americana. Interessa-nos mais voltar às raízes do pentecostalismo, observar como ele foi emergido daquele universo cristão marcado por controvérsias teológicas que deram origem às denominações históricas para chegar ao escopo da sua teologia com distinção na pneumatologia, na soteriologia e na escatologia, bem como seu modelo litúrgico e a valorização da ética, da estética, identificada por muitos anos como doutrina, até ganhar dentro das Assembleias Deus uma classificação mais verdadeira, passando até a ser chamado de usos e costumes, embora continuassem e ainda continuem em muitos lugares, sendo até tratados certos usos e costumes como doutrina. Da simplicidade dos pregadores, na maioria mais iletrados, as Assembleias Deus pioneira do pentecostalismo no Brasil, ainda que se deva reconhecer que ela é um ano mais nova que a congregação cristã no Brasil, mantém a mesma mensagem, o mesmo modelo de cultos fervorosos e barulhentos, com exceção do mesmo rigor estético quanto a indumentária, proibição do corte de cabelo, como usavam as mulheres, o uso de ardonos e trajes considerados trajes masculinos que não convém à mulher, ela consegue preservar no bojo das suas doutrinas, mestre, o mesmo conteúdo teológico do seu início, transmitindo esse mesmo conteúdo em inúmeras igrejas pentecostais que surgiram no cenário brasileiro, a partir da segunda metade do século XX, embora já se perceba alteração entre os modelos pentecostais mais recentes, alguns fatores evidentemente contribuíram para a preservação do pensamento teológico, com principalmente a fundação de editoras que produziram literatura educativa no âmbito das Assembleias de Deus, o exemplo disso é a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, editora Betel, que pertence ao Ministério de Madureira, e os principais periódicos que surgem também, como o Jornal Mensageiro da Paz, as revistas, a Seara, o Obreiro, o Círculo de Oração, e uma revista Escola Dominical, que atinge uma distribuição de mais de 4 milhões por trimestre, com um tema novo e específico, abordando toda a doutrina da Assembleia de Deus. Quem quer conhecer a doutrina da Assembleia de Deus deve frequentar Escola Dominical, Estudo de Livros da Bíblia, Temas de Orde Prática, o Inário da Arpa Cristã, que já foi renovado, incluído mais hinos, e uma imensa coletânea de livros servido como continuação de artérias para disseminar constantemente todo o conteúdo teológico das denominações pentecostais, que se tornou, dessa forma, um paradigma do pentecostalismo brasileiro. A Congregação Cristã no Brasil, também seguindo o modelo que foi trazido da Itália por seu pioneiro Ligue Franciscon, gravado também como Luiz Franciscon, desde a sua naturalização como estadunidense, sempre se manteve isolado do universo eclesiástico, sem fazer uso de qualquer literatura, exceto a Bíblia, tem como elemento sustentação uma teologia calvinista, duas fontes, a palavra falada e o inário, nos quais os elementos centrais sua teologia aparecem. Mas as igrejas pentecostais históricas, como a igreja do Nazareno, que vem de origem do movimento Hollenis, da Santidade, a igreja do Evangelho Quadrangular, que também segue os modelos da Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, outro movimento que mais tarde se tornou igrejas, o Tabernáculo Evangelico de Jesus, conhecido também como Casa da Bênção, para falar de denominações pentecostais, adota o modelo das Assembleias de Deus para a preservação dos seus valores doutrinários, produzindo também a sua literatura própria. A igreja do Evangelho Quadrangular, além da literatura própria, mantém taticamente no seu eixo teológico quatro afirmações que norteiam sua teologia básica e compõem o próprio nome da igreja quadrangular, ou quatro doutrinas principais. Primeira, Jesus salva. Segunda, Jesus cura. Terceira, Jesus batiza com o Espírito Santo e quarta, Jesus voltará. Baseado nessas quatro doutrinas principais, daí o nome quadrangular, esses quatro pontos em si mesmo não garante tal preservação doutrinária, mas uma vez todos eles são passíveis de interpretações e até interpretações adversas, como se consta no ponto das denominações tradicionais históricas não pentecostais, mas que são de grande importância para ela funcionar como uma declaração de fé, de didática e a todos os membros da denominação. O que nós buscamos não é uma recapitulação da história, mas sim uma historiografia do desenvolvimento, do pensamento pentecostal, sabendo de antemão que há um marco zero para ele, mas elementos fortes que justificam sua forma de crer. Houve avivamentos que precederam sim o da rua Azusa. Não se pode dizer que o que a chama do avivamento pentecostal tenha de todos se apagado no discurso da história da igreja. Se o carisma do espírito característico da igreja do período apostólico não existia na prática, ao menos estava presente na mente de alguns teólogos que saudavam de longe, sentindo-se todavia incapaz de trazê-lo de volta, o que obrigava evidentemente a buscar saídas para justificar tal impossibilidade para os seus dias como justifica Augustinho de Ipona de 354 a 430 a qual escreveu nos primeiros dias da igreja o Espírito Santo desceu sobre os crentes e eles falaram em línguas que não havia aprendido conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse e isso se construiu um sinal para aquele tempo todas as línguas do mundo eram importantes para o Espírito Santo porque o Evangelho de Deus teria seu curso por meio de cada idioma em todos os lugares da terra o sinal foi dado e então expirou não devemos mais alimentar a expectativa de quem recebe a imposição de mãos deve receber o Espírito Santo e falar em línguas disse Augustinho porque pergunto não ocorre mais milagre em nossos dias como acontecia nos tempos antigos respondo que eles eram necessários na época antes que o mundo viesse a crer para que o mundo fosse convencido esse é o argumento que Augustinho deu a parte dos propósitos soberanos de Deus concernentes ao tempo em que ele mandaria um novo avivamento espiritual sobre a igreja constata-se um grande esfriamento espiritual na vida da igreja sobretudo quando a liderança começou a cair na mão de teólogos que interpretavam a fé sobre as lentes da filosofia em vez de interpretar sobre as lentes da bíblia Augustinho que viveu 400 anos à frente do período apostólico já vivia um cristianismo próprio dos seus dias completamente distante e diferente de um cristianismo primitivo e original ele trata as línguas como um sinal que expirou nesse sentido como símbolo do comodismo que também atingiu os teólogos do passado ele fomenta o ceticismo dos antipentecostais que descrevem da atualidade dos dons espirituais conforme acreditam biblicamente e os pentecostais afinal olha só o que diz Atos 2 39 a promessa vocês respeitam a vós a vós filhos e a todos que estão longe a todos quantos Deus nosso Senhor chamar esse é o argumento dos pentecostais que os dons continuam presentes na vida da igreja nós também temos os montanistas montanismo foi um movimento do segundo século foi um movimento profético que nasceu na Frígia hoje corresponde a Turquia e esse movimento se deu por volta do ano 172 depois de Cristo esse movimento surgiu como um resgate do pentecostalismo vivido pela igreja do século anterior a igreja apostólica especialmente segundo o modelo encontrado na igreja de Corinto onde os dons e profecia eram abundantes o movimento fundado por Montano reavivava a esperança da volta de Cristo que já até havia desaparecido no segundo século a ele juntaram-se duas profetisas Prisca que era conhecida como Priscila e Maximília elas se proclamavam porta-vozes do Espírito Santo esse movimento representava uma forte reação contra as tendências seculares que já se fazia sentir na igreja do segundo século segundo W. Walker os montanistas ficaram conhecidos como a nova profecia por darem grande importância ao dom profético através do qual a pessoa adotada do dom fala na primeira pessoa transmitindo uma mensagem de Deus exatamente como faziam os crentes de Coríntio e certamente os demais cristãos do mesmo período de acordo com o que se desprende da leitura da primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios 1 Coríntios 12 a 14 e também como praticava esse dom os pentecostais e hoje um dos teólogos famoso pais da igreja que pertenceu ao movimento montanista foi Tertuliano Tertuliano que viveu do ano 160 a 220 era um teólogo africano nascido em Cárcara pertencente ao grupo dos teólogos latinos foi um dos maiores apologistas da igreja tendo sido primeiramente organizador da teologia cristã e o primeiro a formalizar a doutrina da trindade movido por um sentimento piedoso viveu uma vida cética e por volta do ano 200 tornou-se montanista Tertuliano defendia a atualidade dos dons do espírito alegando que se a injustidade do diabo aumenta dia após dia porque a obra de Deus teria deixado de atingir novas alturas o zelo por uma vida santificada e a ênfase da volta iminente de Cristo levaram os montanistas a uma postura até legalista proibiam o recasamento e quem houvesse enviovado desfaziam casamentos praticavam jejuns prolongados e permitiam dietas secas abstenções de líquidos ou a xerofagia e tratavam alguns pecados cometidos após o batismo como imperdoáveis afirmavam que o fim do mundo estava próximo e que a nova Jerusalém seria brevemente estabelecida na Frígia exaltavam os martírios encorajavam os crentes a não temê-los é verdade que o montanismo cometeu alguns excessos mas não suficientes para incluí-lo nas listas dos movimentos heréticos nesse particular a divergência entre os teólogos havendo entre eles os que o defendem como movimento zeloso em busca de um cristianismo mais fervoroso santificado e esperançoso do porvir contrário ao cristianismo destoante da sua época o movimento se espalhou por muitas partes devido às proporções atingidas despertou preocupação da liderança da igreja que via sua autoridade ameaçada por ele os primórdios os primeiros sinodos da história da igreja foram causados pelo montanismo que foi finalmente condenado o destaque dado às mulheres contribuiu muito para a hostilidade dos demais líderes eclesiásticos da época de acordo com o Walker depois do ano 170 o montanismo marcava a presença em Roma e também de acordo com esse autor o movimento foi substituído em cargo em Cártago até o tempo de Augustinho num artigo intitulado montanismo e pentecostalismo o doutor Paulo Romero comenta tudo isso demonstra que o ponto de vista e experiência montanista sobre profecia tinha muito em comum com o que estava acontecendo na igreja em geral os montanistas haviam se distanciado até certo ponto do quadro que Paulo apresentou em 1 Coríntios 14 mas certamente eles não foram os únicos a igreja estava fazendo o mesmo um estudo dos textos das profecias montanistas e os comentários feitos pelos antigos críticos do movimento apontam fortemente para o fato de que a profecia e língua dois dons espirituais que eram proeminentes dentro da igreja do novo testamento continuavam entre os cristãos na segunda metade do segundo século desde os seus primórdios o cristianismo não teve dificuldade nenhuma apenas com a operação de dons espirituais distorções éticas e doutrinárias tiveram de ser tratadas regras da interpretação das escrituras tiveram de ser estabelecidas além de acaloradas discussões pela definição do cânon mesmo assim os equívocos aconteceram e demandaram correções usar o montanismo como desculpa para banir a operação dos dons espirituais da igreja não é uma boa ideia e nem é biblicamente correto seria como propor eliminar os programas missionários das igrejas por causa de algum missionário que falou falhou ou de um programa que não funcionou e são as palavras de Paulo Romero Romero no mesmo artigo cita a opinião do teólogo Paul Tillich sobre a supressão do montanismo de acordo com Paul Tillich a supressão do montanismo pela autoridade das igrejas resultou mais em danos do que em benefícios para o cristianismo amém com isso nós vamos continuar no próximo vídeo e vamos falar dos irmãos Morávios outro movimento também que se deu jamais no período da idade média não é os irmãos Morávios também foram outros que influenciaram inclusive mais tarde até John Wesley muito bem volte então para o próximo vídeo onde nós estamos estudando a história do movimento pentecostal amém note que a história do movimento pentecostal nós tentamos separar ela de um pouco da história da teologia cristã o movimento pentecostal tem teologia sim claro que tem mas nós queremos falar mais desse movimento do Espírito Santo chegando pela rua Azusa e trazendo os movimentos pentecostais neopentecostais e carismáticos que Deus te abençoe que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo ajude a divulgar o nosso canal nós temos mais de mil e cem vídeos no canal temos a Bíblia toda comentada para você ao entrar no nosso canal subscreva e aí clique naquela foto redonda vai no playlist ali você acha as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse de Gênesis a Malaquias além dessas pastas nós temos uma pasta comentamos da Bíblia temos outra pasta que tem a teologia cristã outra pasta os livros deutorocanônicos outra pasta nós temos os livros apócrano período intertestamentário e temos uma pasta que chama um versículo por dia que já vai para quase 300 mensagens diárias que são publicadas tudo isso no canal PR Eugênio Piacentini PR Eugênio Piacentini esse canal e agora estamos gravando essa nova pasta a história do movimento pentecostal Deus te abençoe ajude a divulgar nosso canal falando para os amigos familiares coloca aí o sinal de joinha se tem gostado do vídeo se tem esclarecido e mais coisas irão esclarecer nos acompanhe Deus te abençoe em Cristo Jesus Amém e amém Obrigado.